LITERALMENTE EU CHAT Tem como aumentar o filme? Olha, é isso que eu busco Uma pessoa, educação Falou assim, tem como aumentar o filme? Meu amiguinho tem, sim Eu aumento, agora se quiser Ordenar, já vai pra uma puta Vocês tem que entender que eu sou um rei e vocês são súditos Vocês abaixam a cabeça e falam Oh, Clemente Rei Poderias aumentar um pouquinho o volume? Qual é o seu filme de terror preferido? Ah, o Babadook É uma reflexão irada sobre dor e maternidade Babadook é bom Você já viu Facada? Uma vez, eu acho Você lembra do começo? Sei que começava com uma cena de morte, todos começam assim É isso mesmo, a menina tá em casa Sozinha, ela tem Uma ligação desconhecida e começa a falar Com um assassino Que fazê-la Jumar Você gostaria de jogar comigo? Terra A tal da casa inteligente Isso não tem a menor graça, Amber Eu te falei Não é É dela A Amber tá especialmente gostosa hoje Ela não devia O que você quer? Eu quero gozar Olha, eu já falei que eu não conheço esses filmes Pergunta Quem escreveu o livro original em que se baseiam os filmes Facada? Ó, Gail Gail Weathers Fala Fala, Gail É aquela mulher da TV Marcelo Rezende Raustão Gail Weathers É a Gail Weathers, desgraçado Pergunta valendo 40 mil O que é uma piroca? Quem era o assassino em Facada? Billy Loomis Da Tena Era o Billy Loomis Não Sistemas ativados Pois é, ela tá nos Estados Unidos e ela não tem uma pistola em casa, meu Deus do céu Eita porra Ai 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 A Terra tá viva Hum, o que significa que ela ainda pode morrer Que que é isso? O assassino pode procurar ela de novo Tá louca, Mindy, como é? Eu só tô dizendo Ih, rapaz, o Gail Ih, Gail tá no... Ih, olá, olá, olá Olá, 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 olá O Gail no ciúme Esse aqui vai ser a gada de alguém, hein E mais ou menos a cada década, um idiota tem a brilhante ideia de pôr a máscara, matar os amigos e ficar famoso também Eu preciso ter certeza de que a Terra tá bem E eu tenho que ter certeza de que um lunático não vai fatiar a gente porque viu sexta-feira 13 e pensou Quer saber, aquele tal de Jason tem umas ideias bem maneiras E esse colchão mofado, hein, Miguel? Que isso? Ô chat, o cara falando mal do colchão? O cara tá maluco? Esse cara tá doido? Tá mesmo, tu levou mais facada do que o fígado se leva tiro? Olha o seu escrowão. O cara é peitão maluco da faquinha. Cês ficam agressivos. Essa foi a festa do Tumblr que cês confoi. É, mano, era exatamente essa a festa do Tumblr, né? A música. Caralho, mané. Só uma, né? Morte limpa. Enquanto a Terra, 880 facadas. Como é que você tá, Sam? Ihhh. Hum, os antipsicóticos não tão mais funcionando como antes, né? Vai a merda. Ó o cabelo do Billy Loomis, ó. Caralho, virou o Zacarias. Uh, Titi. Uh. Eu tô bem aqui. Vem logo me pegar. Com todo Brasil. Morte limpa aí. Ai, caralho. Ai, caralho. Alguém me ajuda! Ele tá tentando me matar! Ei! Ô! Que foi? Que foi? Tá tudo bem. Alguém tentou me matar lá na Copa. Na Copa? Do Catar? Bom dia, eu sou a Gail Weather. Sempre burro, né? Sempre. Me dá uma boa razão pra falar com você. Eu sou a filha do Billy Loomis. Foda-se! Aaaaaaah! Existem umas regras pra sobreviver em facada. Regra número 1. Nunca confie em quem você ama. Parecem meigos, carinhosos, parceiros. E aí, bem-vindo ao ato 3. Regra número 2. A motivação do assassino está sempre ligada a alguma coisa do passado. Queimou, Huey. Queimou. Se... Tá acontecendo de novo. Você tá bem? Sim, eu tô. Você me conhece. Só quero que esteja segura e tenha uma arma. Sou Sidney Prescott. É claro que eu tenho uma arma. Aaaaaah! Bolsonarista. Que bom. Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Você tá dizendo que você é a filha do Billy Loomis e que um de nós é o assassino? Ele atacou a Tara pra me trazer pra cá. E por que tem que ser um de nós e o policial Dewey aqui? Talvez ele seja o assassino. Sem ofensa. Sem problema, mas qual minha motivação? Você foi esfaqueado um bilhão de vezes. Fui largado pela mulher famosa e se entregou a bebida. Então, eu acho que dá pra dizer que você está na lista de suspeitos. Porra, ofendeu o velho de graça, né mano? Eeeee! Vai ficar pelado da minha live não, irmão arrombado. Quero ver nenhum tipo de nudes no canal, tá? Delegada Hicks Alô, delegada Judy Qual é o seu filme de terror preferido? Eu prefiro animação e musicais Eu terei estripado o seu filhinho Não Aqui é a delegada Hicks Quero que eu mande unidades pra minha casa agora Não consegue falar com ele, né? Ele deve estar ocupado Você já viu o filme Psicose? Eu faço qualquer coisa Você não vai conseguir chegar a tempo, delegada Judy Ah, ela não tava com o pé enfiado, hein, né? Porra, vacilou, hein? Ai, 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 ai Ai, ó Quem mandou o Jaelle processar o Haluca, aí, ó Caralho A Luaca, brava Ih, olha aí, ó O Urubu chegou Com licença Ai, meu Deus O que você fez? Cara feia do caralho Parece um dinossauro Quem tá no hospital? Quem é que tá olhando a minha irmã? E eu sei lá, porra Pô, mas esse policialzinho aí eu vou te contar uma história, hein? Aonde vai? A minha irmã tá em perigo Que negócio é esse? Me bateu pro telefone Peraí, peraí Tô de rolas grandes Rolas saborosas Desculpa, gente, desculpa Foi mal, foi mal Ó lá Brabo Vai ficar tudo bem Vai prazer a ele Não, 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 não Hoje não Toma Na cabeça, hein O que? Tem que atirar na cabeça Dewey Quem se importa? Eu Não Dewey Não Ó lá Brabo Acabou o filme, né? Acabou Vai ficar aqui vendo o filme de quando o nosso tio foi esfaqueado Isso me acalma, tá? Eu também vou fumar um e provavelmente transar com a Freyce Curte aí Curte aí Curte aí Curte aí O dublador chegou a dar uma engasga do Curte aí Mas o dublador é estranho, mano Olha o maestro Quem manda botar a senha no celular, filha da puta? Ai Ai Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom Não, Jamie Cuidado Que? Olha aí Qual é, cara? Vira logo Vira aí, parceiro Jamie Eu falei Eu falei Ele está aí Gente, olha atrás de você Olha atrás de você Anda, cara Vira logo Atrás de você Maluco, o que você está fazendo? Você consegue São as suas regras Atrás de você Vira Olha atrás Jamie Jamie O que é isso? O Gosto fez com medo O que é isso? Rich, onde é que você se escondeu? Eu fui no porão pra pegar uma cerveja Você foi no porão sozinho? Eu pedi pra ela vir comigo Mas ela falou que não ia Merda O que é isso? Merda Porque você está com sangue nas mãos O que? Boa, atriz ruim Credos Nem tem que ir lá Nem que morra Como isso? Vai a merda, Amber Eu não sou a porra da assassina Eu sei Corre! Corre! Merda! Vem, vem debaixo Vem, vem, vem Vem, vem Corre, corre! Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, droga Ai, meu Deus A Terra Não, 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 pera aí Ela está com uma arma Ela está com uma arma São sempre dois assassinos Sam, por favor Loide a faca Eu acho que a outra assassina Deve ser a Terra O que? Foi ela que trouxe a gente pra cá E vocês estão brigadas Há anos Não, não Cidney, pera aí Pera aí Ah, o cara inocente O cara é muito bocó Pra ser o assassino O que você acha? Armadilha Pô, tem uma arma Não precisa acertar um tiro A queimar roupa Caralho Este filme não, Cidney Você está precisando de material novo Eu te trouxe aqui, não foi? Você deve ser o mais genérico de todos Mesmo a casa Pode ser Você esqueceu a primeira regra de sobrevivência de um filme Facada Nunca tendo... Ai, gente Espera! Vamos pra cima Mostra as mãos O que você está fazendo aí? Olha lá Ai 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 Puta que pariu Eu não sei Ai Atira ele Que bom que você está bem Você viu o último, Facada? Não sou fã de filmes de terror Isso faz sentido Faz sentido porque foi uma bosta Porque ninguém leva os fãs a sério Porque foi uma bosta Toma Você lacrou o gatinho Lacrou Pindola de borboleta Ô, Amber Vasculha tudo Ela não pode estar longe Eu não estou achando Merda Pô, está apanhando de uma anã toda machucada Ghostface depois que a gente tira a máscara Não sabe nem o que está fazendo, né? Você quer ter a honra? Quer ser toda sua Não, para, 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 para Me desculpa pelo de um filme Saiu merda E agora, hein? Uma ligação aterrorizante pra mim? A do armário com uma máscara do Ghostface E a vilã Sempre morre no final Eu estou acrescentando uma nova regra Ah, é? Qual seria? Hã? Qual? Nunca se meta com a filha de um serial killer Pô, eu acho que na história do cinema A frase Nunca se meta com a filha de um serial killer É uma das piores Já proferidas, hein? Caralho, mano Eu ainda prefiro Babadook Nossa! Ai!